Muita chuva e muito frio aqui na minha região, aqui na minha cidade. Tá fazendo 14 graus agora, são 6 horas da tarde. É, já é noite. E o pessoal tá me perguntando se vai ter o saia na frente esse mês. Não sei, se der tempo amanhã eu gravo. Mas amanhã eu tenho médico, então um dia vai ser corrido pra mim. Mas vamos lá pra promoção de hoje. Promoção, os originais da Piraquê. Essa promoção, ela começou no dia 29 de julho e vai até o dia 26 de outubro. Então, tem muito tempo pra você participar. E qual o limite de participação? Você pode gastar até 500 reais ao longo de toda a promoção. Todos os produtos da marca Piraquê participam. E essa promoção é válida pra todo o território nacional. Você concorre a dois minis super originais. Você pode personalizar e sair por aí. E mais, todos os dias vale originalidade de até 700 reais pra sair da mesmice. Você compra 20 reais em produtos Piraquê no mesmo cupom fiscal. Cadastra o seu cupom fiscal no site. E concorre a vouchers originalidade. Mais dois minis super originais. No dia 11 de setembro, encerra o primeiro período, varando o automóvel da marca Mini. Mini Cooper, no valor de 267 mil reais. E o segundo período vai até o dia 26 de outubro. Também 267 mil reais. E os prêmios instantâneos. 270 cartões virtuais, no valor de 400 reais. E 90 cartões virtuais, no valor de 700 reais. Boa sorte pra quem for participar. Bora lá? Boa sorte pra quem for participar. 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 Boa sorte pra quem for participar.